E aí galera do meu canal, estamos mais uma vez aqui de volta, viu? Desta vez vamos trazer uma cadência, uma cadência muito utilizada aqui na nossa região, viu? Aqui em Rubano Santos, nossa cidade querida, bom de se viver, viu? Aqui é a galera da banda Marcial José Massueiro, vamos! Vamos, viu? Só com a boca que se garante aí, viu? Beleza, vamos mostrar como tocar cadência, simples das simples, beleza? On! Dá um tempo aí meu filho! Bom pessoal, vamos ser aqui bem breve, rápido, viu? Vamos mostrar como você pode estar fazendo aí, viu? Na sua banda ou em qualquer lugar que você possa tocar, viu? Vamos começar pelas caixas, vamos lá! Um, dois, um, dois, três, quatro Agora vamos estar fazendo bem devagar, entendeu? Bem devagar Um, dois, três, quatro Acelera, acelera Puxa normal, vai Faz rápido, um pouquinho Segura, vai lá Beleza, olha Olha, o prato Ele pode ser tocado no tempo Tchá, 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 tchá Ou no contratempo Entendeu? Você que sabe, você que decide Bota um flamento Vai Vamos lá, bom Vamos lá, bom Direto, viu? Beleza Bom galera Eu espero que vocês tenham gostado E de alguma forma esse vídeo possa Ter ajudado vocês Se inscreva no canal Deixe seu like, compartilhe Alguma dúvida Alguma sugestão, tipo assim Vocês querem que nós toca Possamos tirar alguma cadência Vocês podem estar colocando nos comentários Alguma dúvida, alguma sugestão Pode falar ou crítica também Tudo que vem é válido Estamos aqui para crescer Se você achou alguma coisa que não gostou Pode falar também que nós iremos melhorar Para trazer um conteúdo mais foda E mais qualidade para vocês Então obrigado pela atenção E tamo junto, valeu Também eu quero deixar aqui um abraço Especialmente para o meu amigo Arthur Arthur é de Presidente Vagas Tamo junto meu garoto